A CIDADE NO BRASIL Tem gente que acha que não é certo, que é melhor deixar aquela apodreza no lugar. Mas aquela madeira que tá lá, ela tem história. Sempre eu tive um apreço pela história da imigração. Vou te dizer assim, eu sou muito enraizado aqui, né? Em sã consciência, né? Ninguém vai me tirar daqui. Quando eu era mais novo, quando eu era guri, alguém aí dizia, né? O que que tu quer com essas porcaria? Acho que esse guri não é certo, é meio maluco. Eu colecionava coisas que as pessoas jogavam fora. Uma coisa que eu fui fazendo durante quarenta e poucos anos, né? E aí eu não contabilizei isso. É, foi bastante, né? Mas foi o suficiente pra me fazer feliz. Uma trinta anos tentando fazer alguma coisa nessa... Nessa área de preservação, né? Às vezes a gente é taxado até de maluco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí